Vamos lá, partidinha com o time desequilibrado aqui no Valorantzinho, né? E tamo lascado, porque provavelmente a Sage do lado de lá vai querer fechar a B, né? Ou a A. Nunca joguei com a Sky em primeira vez. Ô, rapaziada, tão dormindo ali ainda. Meu Deus, bora o que? B? O cara tão no A, mano. Tô bom a A. Tô vazando! Todos? Tô bora B. Bora, 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 bora. Tô bora B, carai. Que B, mano. Ué, eles tão no A, não tão? Porra, é essa aí. A Sky tá sozinha no B. Plantenos, plantenos. Vai que plantada. O que é isso que é, patrão? Eu sei que eu tenho o B. Cura, cura, Zé. Cura, Zé. Cura, Zé. Tem como cura? É o E? Não. É o C. Não tenho, não. Não tenho, não. Desculpa. Ai, meu Deus. Como que? Ah, como que? Como que banca, cara? Meio. Caraca, eu tô perdido, cara. Eu nunca joguei com a Sky, tá? Solta só, Amo. Não entendi nada. É tudo bem. Os humilhados serão exaltados. Quem perdeu foi relaxado. O A tá bom? Tá funfano? Bora meio. Meio pro A, mano. Meio A, A. A Viper tá aí. Mas a gente acaba com ela. Vamos lá. Ela vai subir a pareidinha de maluca. Vai, vai, falcão. Nossa, ceguei. Aprendi a cegar. Caralho, aprendi. Vazando daqui. Vazando daqui. Vazando a nossa aí, porque ninguém entrou em lugar nenhum. Ai, meu Deus. Vou B. Ele tá fechado. B tá fechado? Nós entra. Vai, 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 vai. Calma outra gente aqui. Vai, vai, vai. Inimigo B. Mite, mais. Inimigo B. Recarrega. Ai, pegou. Vai, falcão. Peguei. Ai, Zé, tu me cegou, mano. Ai, desculpa. Ceguei mesmo. Pra que eu ia falando. Tá aqui, tem um aqui. Restam 30 segundos. São três. Me protege. Vai, que plantado. Os dois da fundo aqui. Os dois aqui. Aqui. Os dois aqui. Acabou minha bala, mano. Só tem um obar. Fudeu, fudeu. Que isso, rapaz. Eu tô precisando nem matar. Só tô dando ajuda pra vocês. Mano, minha bala acabou. Nem matar, eu quero. Nem matar, eu quero. Ah, agora eu posso comprar cura. E eu tenho lobinho também pra mangá. Cara, eu nunca joguei de Sky. Pra mim é novidade, tá? Vai ver, rapaz. Se liga, ninguém faz barulho aqui não. Chega aí. Bora esperar alguém dar a cara aqui. Agora eu estou armado. Cuidado aí. Não, mano. Não, mano. Tá bem doido. Calma, calma, calma. Ah, né? Me ferro. Não, mas bora. Ai, calma. Dá a cara não, dá a cara não. Calmou, calmou. Calmou sem barulho. Nada aqui ainda. Seguei o corno lá no fundo lá, ó. Ixi, Maria. Fecharam tudo aqui. Vai, entra, entra. Ai, ai, ai. Ah, mano. Ah, mano, que bosta. Cadê os duelistas pra me ajudar a entrar? Pois é, mano. Eu digo. Vamos lá, seus duelistas. Quero ver agora. Vamos lá, B. Bora, meio B. Meio B. Putz, vai ser maravilhoso. Enquanto vocês vão indo pro meio B, eu vou fazer o seguinte. A Serja vai paredar aqui, ó. E eu vou cegar. Pode ser? Não, mas meio por aqui, cara. Meio por aqui, ó. Vocês não vão nesse meio aí, não, ó. Meio aqui, meio aqui. Vai, vai, vai. Já subiu o parede. Vou bangar, vou bangar. Vai, falcão. Tô vazando. Batalha, batalha. Batalha, batalha. Batalha, batalha. Batalha, batalha. Batalha, batalha. Correu, correu. Tá com medo. Meio. Meio. Resta um inimigo. Vou pegar tudinho, mano. Tá sem vida, tá meio. Mal, mal, tio. Meio, meio, meio. Mal, velho. Dá cara não, dá cara não. Dá cara não, dá cara não, doido. Relaxa. Dá cara não, velho. Tá sem vida. Sai, sai, sai. Precisa da cara não. Fica susto. Deixa ele. Você tá no tempo. O outro tá olhando. Tá chegando. Que isso, cara? Tudo na calma. Cara, eu não batalhinho. Que isso? Tranquilo? Todo mundo tem pai. Ó, quando você quiser vida, vocês falam que eu tenho. Eu tenho útil. Volta não. Acho que vai ser difícil nós entrar, hein, mano. A gente não tem nenhum recurso pra entrar na A. De o quê? Uma ajudinha que iria bem. Pô, a gente não tem nenhum recurso, cara, pra entrar na A. Bora continuar bem. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos por aqui, ó. Rodear aqui e pegar... Ah, vem. Eles vão temer. Tem meio já? Abre pra esquerda. Tem na esquerda. Tem na esquerda. Tem aqui. Tem aqui no fundo. Tem aqui no fundo. Plantei no meio. Plantei no meio ali, ó. Lado bem nada a ver. Tem CPC de vida? Ok? Não, né? Tá bom. Tô na sua cor. Tem o meio. Feio. Agora eu faço a primeira kill. Interrei. Vai falcão. Ah, agora eu fiz a primeira kill. Que maravilha. Vamos lá, vamos lá. Tô gostando, hein. Se você quer fazer um barulhinho lá, aí eu entro lá pra fazer a festa. Pode fazer um barulhinho. Pode fazer um barulhinho lá. E aí, reina. Tá ligado? Tem alguém que faz a boa aí pra mim, mano? Ah. Preciso de ar. Sei lá, mano. Valeu. Tá na mão, né, pai? Vai tudo daqui. Não, mas... Ô, reina, reina. Faz barulho lá na B. Gente, olha aqui. Não entra não. Não entra não. Vocês querem entrar? Entra. Putz. Essa é fo... Me cegou. Vai faltou. Lá vai fogo. Ai, 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 sai. Cuidado, cuidado. Tô vazando. Batalha. Granada. Cuidado. Me protege, me protege, me protege, me protege. Ai, granada. Vai, que fantasma. Cura, cura, cura. Cura, cura, cura. Como que cura? Só segura, só segura, só segura. Curando aqui. Curou? Casta um inimigo. Curou? Boa. Lindo. Tá lá em cima, lá em. Magistra. Oi, eu curei. Eu curei vocês? Curou, curou. Deu certo. Eu fiquei desesperado, cara. Como que cura? Era eco deles, pô. Agora nós vai B. Aperta o C e segura. Ah, ufa. Agora vamos continuar lá na B, que eu sou o líder, tá? Confia, vai dar bom. Mas vamos por aqui, ó, pelo meio. Vamos entrar pelo meio. Vocês vão fazer... Pega alguém virando, hein, rapaziada. Calma, calma, deixa eu mangar. Lá vai faltou. Peguei. Cortando a visão. Lá vai faltou. Caraca, tô cegando, é eu aqui. Tomei da onde? Recarregando. Fim direita, amor. Inimigo no B. Resta um ínimo. Esquerda. Cuidado, Costa. Último jogador. Putz, pegou plantando. Calma aí, relaxa. Ufa. É isso? Soldado da sociedade brasileira, quer? Posso um lá? Alguém? Arma aqui. Ah, já que você tá dando de graça, eu sou besta agora. Vamos lá. Eu tenho ult. Vou ult agora ou depois que a gente entrar? Aí eu sei que sabe. Ah, para. Calma aí que o Sova vai jogar o... Ah, eu treinei. Tu tem que pegar a minha cara. Ele joga meio. Vai faltou. Tô vazando. Atalho. Tem no fundo aqui do lado. Vai faltou. Vai, vai, vai. Cara, ceguei. Tem aí? Raze tá aqui, Raze tá aqui. Não dá nada. Calma, calma, Reina. Calma. Não. Putz, não. Vai se plantar atrás dele. Achei um. Aqui nas costas tem. Tem dois aqui nas costas. Putz, não tá pronta. Cadê, cadê? Cadê? Que é isso, cara? Olha a minha vida, velho. Um de HP. Um de HP. Que é isso, velho? Caralho. Meu, isso aí não tem como... Você vai plantar agora? Você vai plantar? Uma arma ninguém me dá. Ô, já quebra de cara aí a... Já quebra de cara aí, mano. Lá vai, Falcão. Peguei. Lá vai, Falcão. Lá do direito tem. Ai. Inimigo B. Vai nada. Já era. Peguei a Spy. Vai no chão. B. Voltou a entrar, né? A Hayley entrou. Já era. Mute pronta. Ajuda lá, rapaziada. Entra com ela. Tem três aí, ó. Aqui. Tem um aqui. Ô, tem um Costa. Tem um aí e tem um Costa. Ai. TPSU, TPSU. Ela não vai dar cara. Olha esse cara, irmão. Ai, cara. Vamos lá, vamos lá. Ai, que partida boa, cara. Ô, para, Mark. Cê é louco? Os caras viram aí e não fica igual bobo. Calma, mano. Aí nós tá flascado. Nós tá nas tetas. Calma, calma. Vou bangar. Calma que eu vou bangar. Ninguém por aqui? Olha as costas aí. Eu olho o Costa. Acho que foi o Ushibê, mano, deles. Foi, foi. Mas não precisaria dar a cara, né? Toma sua cola. Lá estou. Doze. Último jogador vivo. Vocês deram a mole, mano. O que cê soube fazer? Lá vai, Falcão. Peguei. Rota, caçada. Batedor destruído. Vé, tempo. Não vai dar? Ou dá? Rapaziada, o que cês foi da cara, mano? Cês foi da onde? Ô, Nel, viajou, hein? Fui lá no cafundé do jogo. Vazando daqui. Foi, mas fui, Nel. Pessoa, foi boa. Estou me adaptando. Neste personagem, quando eu olho essas mães verdes, é diferente pra mim. Por isso eu não consigo matar. Eu me desfoco nos meus olhares, entendeu? Só tomei pombo na cara. Meio A, meio A, meio A. Já fecharam o B. Peguei um aqui no B. Cê tem que entrar. Lá vai, faltou. Peguei. Não manda a visão. Tchau. Precisa de vida, fala. Ah, sai fora. Isso é minha. Alguém olha as costas aí, hein? Olha. Ó, tá vindo pelas costas aí. Ou vai subir o céu, ou vai vir por aqui. Tô mirando o céu. Resta um inimigo. Virando o céu. Cortando a visão. Vai guardar, vai guardar. Vai faltando. Uhul. Última rodada antes da troca. Ando daqui. Bora por aqui, ó. Bora por aqui, ó. Aqui. Aqui, 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 aqui. Entra no B. Mas geral, pode ser? Mas cuidado que a Sky aparece aí. A Sky Raze, viu? Cuidado. Não, mas agora eles vão em Apple, eu acho. Mas vamos por aqui, vai dar bom. Se tiver todo mundo, pai. Todo mundo abre, já era. Vai, vai, vai. Ai, caramba, tô pulando. Vou precisar, vou cegar, vou bangar. Falcão. Vazando daqui. Vai faltou. Tem no meio. Granada. Não vai aqui. Arranada daqui. Não existe fuga. Tô vazando. Morri. Meu céu, tem fono. Vai, Apple. Vai, 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 vai. Vem lá, vai, vai, vai. Tô sem vida, tô sem vida. Tô sem vida, cara. Isso aí daqui é bom. Tem céu, tem céu. Acho que tem céu. Nossa, tá dando cover, porra. Vai, cara. Tô indo. Cuidado do céu aí. Calma, deixa ele na frente. Tem ult, Crouch. Ai, que susto. Vocês precisam de vida? Tá susto? Vai, que plantada. Ult, pro... Resta um inimigo. Vindo pelo meio? Resta alguém. Vindo pelo meio. Se deixando, vai querer ressar esse cara aqui. Olha a cura. Você não matará, meu daquele. Resta um inimigo. Achei um. Ah, roubou aqui o parceiro. Vai, vai, Falcão. Adorei bangar os amiguinhos. Ó, cada um define o seu bombe, tá? Qual vai ser, rapaziada? Vocês são acostumados a jogar na onde? A neão vai olhar no meio. A reina vai olhar a entrada do ar ali, né? Aqui! Ahn, vocês dois vão olhar aqui? Ó, eu nunca joguei meio. Posso ir meio. Nunca joguei meio, tá? Nunca joguei meio. Primeira vez. Tô meio, tô meio, tô meio. Alguém no ar, pô. Alguém vem pro ar, alguém vem pro ar. Você vai meio? Não vai meio. Vou no ar, então. Tô não, mano. Ó, aqui no ar, hein? Tá tudo no ar. Tudo no ar. Exterminei. Calma. Ai, morri. Uma bala linda. Tem dois aqui. Oxi. Cortando a visão. Tem uma... Recarregando. Que isso? Vai, meu Deus. Já tá um índio. Tá no fundo, calma. Eu não sei esperar a gafinha. Tá no fundo mais, não. Ah! Que isso, gurusão? Tinha que ter eco perado a gafinha, velho. A gente força ou faz um eco? Daqui esses parasitas não... Eu vou forçar. Eu vou fazer eco. Esse? Vou fazer eco. Aí na próxima a gente joga preparado. Se a gente for bem, a gente pode até ganhar esse eco. Vai, vai faltar. Meio? 132 da renda. Nossa, mano. Pode ser que estão virando. Talvez. Você tem cura, Sky? Você tem cura? Não. Ó, tem um aqui. Vai, faltou. Eu vi carregando. Tavam quase virando. Pegar eles virando. Gastão 30 segundos. Ó, vai abertando aí. Estão aqui na. Estão aqui na. Confia. Impede o plantio. Vai aqui no chão. Ah, vai faltou. Inimigo no meio. Ah, caraca. Que isso? Vitei, velho. Fui, fui, fui neon nessa partida. É doido, João. Não derrubou o Vivoque. Nesse 3 é pinote. Dos trouxas. Vai, Falcão. E aí, Zé, manda ter um insta aí depois. Já é. Vai, Falcão. Peguei. Aqui, tem aqui. Tem aqui. Tem todo mundo. Todo mundo lá. Todo mundo lá. Todo mundo lá. Todos lá. Cuidado aí que tem que a gente... Peguei. Vassilhei nessa. Ó, tem aqui. Opa, foi. Só vou... Tem outro aqui. Tá aqui, tá aqui. O último tá aqui, ó. Protege aí, pô. Aí é foda, né? Mano, o cover não tinha chegado. Por que que você foi? Vai, dá tempo. Vai que dá tempo. Vai que dá tempo. Vou dar nada. Nem se ele querer. Vai brincando. Os caras tá atacando, vai. Tacar nem uma coisa que você põe de lá. É que no baile da serra eu tô batendo forte. Cara, eu não tenho grana. Vou de Judici. Você quer fazer um eco? Vamos forçar. Meio, né? Sabia. Meio, meio, meio. Muito, amei, eu acho. Tô aqui no ar. Tô no ar. Tá aqui. Tá aqui. Caraca, irmão. Mitei de novo, mano. Cê é louco. Jogada de mestre. Me equivoquei. Me equivoquei. Sou o melhor do que eu me esperei. Olha os caras que gastou dinheiro e agora... Ô, vende essa OP aí, mano. Lança arma pros parceiros aí. Que nada. Mete o louco mesmo. Que se lasque os parceiros. Eu acho que eles vão bem. Tô susto. Relaxa, né? Não, eu tô aqui, ué. Tá acelerada. Eu vou bangar. Se liga. Lá vai, Falcão. Ai, banguei foi eu. Ninguém no ar. Eles tão escondidos, pai. Pai que no chão. Espetou. Que é isso, cara? Tu é louca? Lá vai, Falcão. Morreu. Eu que morri. Lá vai, Falcão. Tem janela, tem janelão. Tem meio, talvez. Tô ouvindo mais ou menos por aqui, por aqui. Voltando aqui pra mim. Pelas costas. É, essa partida foi esprêndida. Tchau, tchau.